Agora direto ao Rio de Janeiro, tem informação de momento, o presidente Lula acaba de chegar ao hotel dele, lá no Rio, onde está Jussara Soares, que vai aparecer aqui com a gente com todas as informações, inclusive de várias conversas de Lula com chefes de Estado, que já aconteceram antes mesmo do início oficial do G20. Jussara, é com você. Boa noite, Ju, boa noite a todos. Olha, o presidente Lula acabou de chegar aqui no hotel onde ele está hospedado, na praia de Copacabana, e esse hotel fica pertinho do forte de Copacabana, onde o presidente Lula teve as reuniões bilaterais. Inicialmente, Juliana, eram previstas 11 reuniões ao longo do dia, mas agora em pouco acabaram de cair as duas últimas reuniões previstas. Há com o presidente Emmanuel Macron, que está hospedado aqui nesse hotel, no mesmo hotel que o presidente Lula, e também caiu a reunião bilateral que tinha com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Bem, essas reuniões bilaterais têm a expectativa de serem remarcadas para amanhã, mas ainda não tem horário previsto, não há detalhes sobre isso. Segundo a PUREI, aqui com fontes do governo, essas reuniões foram desmarcadas de comum acordo, justamente por uma questão de agenda. Amanhã será um dia muito intenso aqui, com o início da reunião de cúpula de líderes do G20. Então, por bem, eles resolveram cancelar essa reunião hoje, que está bastante avançada, pelo horário. Então, fica na expectativa desse encontro ser confirmado para amanhã. Bem, como eu estava dizendo, nessas bilaterais, que eram previstas 11 e acabaram sendo 9, o presidente Lula reforçou esses pontos que são prioritários para a presidência brasileira no G20. Por exemplo, o combate à desigualdade social e à pobreza, e também a questão da governança global. Esse foi um tema que o presidente Lula reafirmou em todas as reuniões. Isso foi um ponto bastante presente. Mas vou trazer aqui alguns detalhes, algumas curiosidades dessas conversas que o presidente Lula teve ao longo do dia. O primeiro a ser recebido hoje foi o presidente da África do Sul, que a África do Sul receberá no próximo ano o G20, estará na presidência do G20. Portanto, o presidente Lula aproveitou o encontro com o presidente Irama Fossa e pediu que a África do Sul também mantivesse o G20 Social. Lembrando que o G20 Social foi um fórum organizado à margem do G20, em que deu oportunidade para que a sociedade civil também pudesse fazer contribuições para este documento, para este fórum tão importante. Então, isso foi uma das sugestões do presidente Lula ao presidente da África do Sul. Teve um outro encontro aqui, bastante curioso, que foi o presidente Lula, conversou com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e neste encontro o presidente Lula tratou da questão da Enel, que é a concessionária de energia elétrica, que tem deixado os paulistanos na mão nos últimos tempos, sem luz, sem energia por dias. Então, o presidente Lula pediu ali, reforçou a necessidade da melhoria da prestação de serviço. Agora, por que ele tratou desse assunto? Porque a Enel é uma empresa de capital misto que tem a participação do governo italiano. Então, o presidente tratou desse assunto importante também. Ficou ali a primeira-ministra italiana, disse que há muitos assuntos, reforçou aqui a comunidade italiana, descendentes italianos que moram aqui no Brasil, e disse que quer voltar a fazer uma nova visita. São destaques aqui dessa reunião. E o presidente também conversou com a presidente da Comissão Europeia, e sem muitos detalhes, e pelo menos ainda divulgados pouquíssimos detalhes sobre isso, trataram sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, Juliana.